Com saúde e beleza combina frutas vermelhas Aveia pra crescer, mel pra me fortalecer Energia sobre a mesa que eu levo para a empresa Nutrim é o sabor que combina com você 27 sabores divididos em duas linhas Nukes e Nutriflakes Para qualquer hora do dia e da noite Escolha Nutrim Porque a vida nutritiva é pra ser gostosa Nutrim é o sabor que combina com você Nutrim é o sabor que combina com você